Notícia de última hora, São Paulo pode estar atento à situação de Martim Benites para a próxima temporada. Fala comigo meu parceiro, como que você tá? Se você ama o São Paulo acima de tudo, já deixa um gostei aqui para demonstrar que você é torcedor apaixonado e se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Nesse canal está sempre saindo as notícias atualizadas para você não ficar desinformado. O São Paulo pode estar de olho à situação do craque argentino Martim Benites que atualmente está no América Mineiro, mas que já jogou no tricolor paulista. Martim Benites faz uma ótima temporada no Coelho e pode entrar para a lista de jogadores do América Mineiro que o São Paulo observa. O São Paulo já está de olho em Mastrani e Emanuel Martínez e pode adicionar Martim Benites a essa lista. Benites é um craque da bola e demonstrou isso aqui no São Paulo, quando foi campeão paulista e eleito craque do Paulistão, mesmo tendo chegado depois do início da temporada. O jogador recebeu o prêmio de craque do campeonato, melhor meia do campeonato e também foi eleito craque da galera. Benites sempre honrou a camisa tricolor e demonstrou muito amor ao São Paulo. No tempo que esteve aqui, seu problema maior foram as desavenças que teve com o ex-treinador do tricolor Hernán Crespo, que não estava mais escalando o jogador e simplesmente deixava o argentino no banco por opção. Benites também sofreu muito com lesões, mas isso não foi só no São Paulo. Nos clubes que atuou, como Independente, Vasco, São Paulo, Grêmio e agora América Mineiro, em todos esses clubes o argentino enfrentou problemas de lesões. Com a possível queda do América Mineiro para a Série B do Brasileirão, o São Paulo poderia estudar a contratação do jogador, mas antes o São Paulo vai buscar se informar como que está a forma física do atleta. Benites atualmente não pensa em sair do coelhão, mas sabe que se o clube cair para a Série D, propostas vão aparecer para o atleta, e caso sejam propostas atraentes, ele não deve rejeitar. O São Paulo, ainda assim, vai dar preferência para Emmanuel Martínez, que atua como volante e armador e não tem históricos de lesão como Martim Benites, e não comprometeria o jogador no elenco do tricolor do Morumbi. São Paulo deve intensificar as buscas por um meia que seja de qualidade e não seja caro no mercado. Assim como Carlos Belmonte falou nas últimas entrevistas, o modelo de jogador que o São Paulo vai buscar vai ser um craque da bola, denominado de cereja do bolo, e também vai buscar jogadores bons e baratos. E por isso está atento aos clubes que devem ser rebaixados esse ano, pois sabe que o valor de mercado será baixo e não terá tantos problemas para contratar o jogador. Clubes como Vasco e América Mineiro deixam o tricolor paulista de olhos bem abertos. Mas me conta aí, torcedor do tricolor, você acha que seria uma boa Benites voltar ao São Paulo? Vale ressaltar que o argentino tem apenas 29 anos. Comenta aqui abaixo o que você acha disso. Então Рússia Stockton é o desenho do discurso. E aí E aí O que é isso?